atual ao longo do tempo, então já tem sistemas de automação que esses carinhas estão integrados e ao invés da conta de energia referente ao ar-condicionado, custo do ar-condicionado ser dividido, rateado igual para todos os pavimentos, ela é dividida com base no consumo de capacidade, de toneladas hora ou quilowatt hora em termos de capacidade ao longo do mês. Então, esses medidores permitem, da mesma forma que permite um VRF ter o controle individual, a conta individual de cada sistema de ar-condicionado no pavimento. Compatibilidade com normas e recomendações, o sistema de VRF fica devendo não só na qualidade do ar, mas fica devendo também na questão da segurança. Uma coisa pouco conhecida aqui no Brasil, mas existe uma norma chamada, de número 16069, a norma brasileira, que trata de sistemas de refrigeração. Aliás, desculpa, segurança e sistemas de refrigeração. Infelizmente, todo mundo, quando vê essa norma, vê muita coisa relacionada ali com amônia, com instalação industrial, instalação de grande porte. Por quê? As instalações de grande porte são as que precisam de mais requisitos de segurança, ainda mais com amônia, que é tóxica. Mas, se você ler a norma, ela se aplica para qualquer sistema, para geladeira, ela se aplica para frigobar do hotel, ela se aplica para qualquer tipo de sistema, água gelada, chiller, lógico, água gelada está fora, mas o chiller, um VRF, um split e uma instalação de refrigeração por amônia. E, se você for ver na norma, e ela também não é inventada da cabeça dos brasileiros, ela é baseada totalmente na ASHRAE 15, que é o estándar de segurança em sistemas de refrigeração. A grande maioria dos sistemas com expansão direta, e aí não é só VRF, pode até ser split, precisam e, muitas vezes, não se adequam aos requisitos de segurança para determinadas salas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe um requisito que é o seguinte, carga máxima do fluido no circuito para, em caso de vazamento numa determinada sala, não haver risco de morte dos usuários que estão na sala. E, falando de salas pequenas, de salas fechadas com VRF ou com expansão direta, a grande maioria das salas não passa nesse teste da norma. Ou seja, se vazar, tem risco de morte. Aí você fala, mas espera aí, vocês não falaram para a gente que os nossos gases não são tóxicos? Não, a palavra certa não é que não são tóxicos, eles não são mais tóxicos, mas eles têm um limite. No mínimo, eles são asfixiantes, porque eles vão retirar, eles são mais pesados do que o ar, eles vão retirar o oxigênio, o ar, do ambiente e eles vão ter uma concentração elevada. O pessoal, no penúltimo congresso da ASHRAE, teve um pessoal que fez uma apresentação, o professor Oswaldo Bueno traduziu, e ele mostra que vários tipos de aplicação, generalizando a palavra expansão direta, não é só a VRF, VRF está incluso, para salas de menor tamanho, o problema, desculpe, para salas de menor tamanho, a grande maioria dos sistemas precisaria, repara bem, com o sistema tal como está, não atende, precisaria de um sistema de exaustão dedicado na sala para garantir que eu não tenha esse vazamento. Ah, Tomás, mas a chance é remota. Esse é o problema. Segurança, a gente não trabalha com probabilidade. A gente trabalha, é possível acontecer? É, então a gente trabalha com segurança dessa forma. Então, essa é uma coisa que, no Brasil, pouca gente está vendo. Na verdade, está. De um modo geral, pouca gente está vendo. Mas já começa, então, essa discussão. Repara, não é que é proibido, não é que é impossível, mas eu preciso adequar o meu ambiente, que a norma mesmo fala. Se você tiver essa taxa de vazamento, e você vai precisar de dispor de dispositivos de segurança para evitar isso em caso de vazamento. Eu vou precisar correr, porque ela já falou que a gente terminou ali. Esqueci disso. Bom, possibilidade de pane, curto e grosso. Se eu parar o sistema, eu paro o andar, ou paro a condensadora, paro, e aí eu fico na mão, não tem equipamento reserva. Enquanto que no chiller, eu posso, eventualmente, sim, se eu paro no chiller, eu volto lá à discussão, precisamos ter um chiller reserva sempre, mas se paro no chiller, dependendo da época do ano, eu não vou ter tanto desconforto. Mas, é um problema. Uma avaliação de um prédio conhecido lá em São Paulo, o primeiro grande prédio, enorme, capacidade de 2.800 toneladas, ele era de água gelada, foi alterado para VRF. Eu tenho alguns dados aqui. 62 unidades condensadoras, cada metade do prédio eu tenho 15 evaporadoras, tem uma unidade externa de resfriamento de ar externo, e aí, alguns detalhes dela aqui, mas eu queria só abordar dois detalhes interessantes. Eu tenho 558 compressores instalados lá. Eu tenho 960 filtros de ar nas evaporadoras. Num programa de manutenção anual das unidades condensadoras, cada seis dias, uma unidade está sendo revisada. Num programa de substituição semestral dos filtros, na melhor das hipóteses, significa que a cada duas horas, um filtro, durante o ano, durante o semestre, um filtro está sendo substituído. Para atender os requisitos do PIMOC, esse edifício não precisaria de uma equipe com 18 técnicos só para fazer a distribuição dos filtros. Então, esse é um problema que, às vezes, a gente esquece um pouco, mas é que é sério com relação ao VRF. Falei já isso daqui, falei isso daqui, aqui um detalhe de uma evaporadora com... Algumas estratégias de marketing... Não, 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 não vou falar... Não falei, eu ia só dizer o seguinte, a estratégia de marketing nunca fala em capacidade. Capacidade é só um... Você tem aí na apostila, acho que eu retirei isso para cortar o tempo. É só uma estimativa, é só um cálculo de engenharia. Fala em watt por metro quadrado. Mas é justamente por conta, infelizmente, desse detalhe, que eu não consigo atender o requisito de carga térmica com umidade relativa mais alta. Bom, vamos ao cafezinho, depois a gente retoma a discussão. Alô. Mais provocação, hein, pessoal? Vamos falar, então, agora, da parte de projetos eficientes. Toda vez que eu falo em discussão de projetos eficientes, existe sempre uma... Existe sempre um desafio, essa é a verdade. O principal desafio, acho que tem dois grandes desafios, um é a mentalidade de nós, profissionais do setor, e a outra é a mentalidade do usuário. Essa é a pior, hein, o nosso cliente final. Principalmente quando se trata de bolso, certo? Mas, eu acho que é importante a gente ter algumas coisas em mente. E eu acho que isso é nosso papel aí, falando de profissionais do setor. Nós, até os anos 80, a ar-condicionada não era uma coisa comum no Brasil, nos edifícios. E houve uma movimentação e houve, com certeza, a participação do setor, das empresas do setor, e mostrar as vantagens do ar-condicionado. Certo? Eu acho que nós estamos em uma nova fase de, até por conta, não só das tecnologias, mas por a própria visão dos resultados de utilização do sistema de ar-condicionado. Nós estamos em uma nova fase, eu digo, com grandes novas oportunidades de melhorarmos isso. E, assim, a única coisa que o cliente pensa é custo. Mas a gente precisa mostrar para ele que ele paga, por exemplo, um Audi ao invés de comprar um C3zinho, que é o meu carro. O cara paga, porque ele vê a vantagem. Se ele for mais rico ainda, ele paga mais coisas. Então, nós temos esse papel, esse é um grande desafio nosso. Agora, não se trata de um desafio de marketing para o cliente comprar mais. Se trata de um desafio da coisa certa, porque, para atender o que ele realmente precisa. Então, acho que, quando a gente fala de projeto eficiente, não é só eficiência energética, é projeto que realmente vai atender a necessidade dele. Então, vamos começar batendo em algumas técnicas. Vocês já devem ter visto uma pizza dessa daqui, mostrando que os custos com consumo de energia do edifício, do sistema de ar-condicionado, mais os custos da manutenção, eles são bem maiores do que os custos do investimento inicial do sistema, certo? Custo original. e isso daqui nos dá uma grande forma de trabalhar com o cliente, de mostrar que o equipamento mais eficiente, mesmo que custe mais caro, ele vai trazer um melhor resultado ao longo do ano. Evidente que no Brasil há um grande desafio que muitos dos prédios são construídos por empresas que vão vender o prédio. então, para elas, se o sistema vai ser eficiente ou não, eles não estão nem aí, porque eles não vão ter esse ganho. Quem vai ter esse ganho vai ser o usuário, certo? Então, para ele, ele fala, ter essa eficiência energética melhor, eu quero vender o prédio e depois o cara que se lasque. na verdade, isso está mudando, porque o cliente fala, eu não quero comprar esse prédio ineficiente, eu quero comprar um prédio que eu tenha resultado ao longo do ano. E não só o novo proprietário, mas o próprio usuário, ele está buscando cada vez mais isso. Então, isso é um desafio e isso começa cada vez mais pesar na nossa análise. Então, assim, pensando em melhorar a eficiência energética, eu vou sugerir algumas soluções para a economia do consumo de energia durante o verão. No inverno é fácil, o problema para diminuir a coisa no verão é que é o problema. Então, a primeira coisa é eliminar os filtros de ar. Se eu eliminar os filtros de ar do sistema, eu consigo aí melhorar 5 a 7% a eficiência dele. Aumentar a temperatura de água gelada, a gente já viu lá 6 a 12%. Desligar o fornecimento do ar externo, mais legal ainda. Eu consigo 15 até 25% de redução do consumo de energia. Desligar um mais chiller, no verão. Melhora para caramba. Desligar chillers e bombas e torres e ficar só com a ventilação. Eu chego 85% de economia. E a melhor coisa, como eu já falei para vocês, desligar o sistema de ar-condicionado como um todo. Eu tenho 100% de economia de energia com ar-condicionado. Então, pessoal, isso aqui são algumas alternativas. Agora, essa é aquela pizza lá que é assim, tudo aqui dentro estão aqueles outros índices de custo, de manutenção, custo inicial, consumo de energia. E esse pedacinho aqui vermelho, que é uns 92%, é o salário das pessoas que vão habitar o prédio típico durante o período aí de 20 anos do prédio. Ou seja, se eu melhorar 2% no conforto dos caras e eles renderem o que a gente chama de produtividade, eu não ganho, não vale a pena a economia de energia, não, pago a conta inteira do ar-condicionado e a conta do custo de energia com ar-condicionado e a conta inteira da manutenção do sistema. Certo? Então, qualquer uma dessas medidas aqui, se elas vão afetar a produtividade e o conforto do usuário, isso aqui é inviável. e o resumo da ópera é o seguinte, peraí, 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 e o resumo da ópera disso aqui é o seguinte, que é que eu venho batendo aqui, ar-condicionado é conforto e conforto, todos sabemos, é uma coisa subjetiva, mas extremamente real. O cara só põe ar-condicionado não é porque vai trazer conforto, é porque esse conforto vai melhorar a produtividade do cara. do outro lado, o corolário disso daí é que se o cara está tendo desconforto com o ar-condicionado ligado, toda aquela energia e todo o investimento é lixo. Eu estou desperdiçando o total, posso ter um COP de 10 ali no meu auxílio, um quilowatt por tonelada de ponto 3. Se está desconfortável, está todo mundo morrendo de frio, morrendo de calor, tudo que eu estou gastando de energia é lixo, é totalmente inconcebível e perceba só, eu estou trazendo a gente um pouquinho a razão, porque às vezes a gente esquece disso. Então, fazer um sistema de ar-condicionado e o nosso cliente esquece disso também, que traga desconforto, é contrassenso. Isso sim é dinheiro jogado fora, desde a instalação até na operação. e todas aquelas bobagens que eu falei ali não fazem sentido, porque vão trazer o desconforto. Agora, o pior é quando a gente faz um sistema que é concebido para trazer o desconforto. Aí é pior ainda. Então, agora, isso está, isso nem passa na cabeça dos nossos clientes. Ninguém imagina que eu vou fazer um ar-condicionado desconfortável, mas o que é, se eles pararem para pensar, eles vão ver que, não são todos os casos, não vou falar que é 100%, não vão pensar que é tudo assim, mas vão parar e ver que tem muitos problemas de ar-condicionado que eles deviam parar e pensar, poxa, mas eu gastei tanto dinheiro para trazer conforto e não estou tendo conforto. Será que vale a pena? Ou será que eu gastei o dinheiro certo? Será que não faltou na hora de, corta esse controle, corta esse controle, tira esse sisteminha, põe esse que é mais simples? Será que ele não percebeu que ele estava jogando todo o dinheiro no lixo porque ele estava comprando uma coisa que não ia trazer o resultado que ele queria? Então, eu acho que isso, isso, pessoal, é uma coisa que nós não podemos esquecer, a gente que vai vender ou a gente que vai fornecer serviço de qualquer, em qualquer instância, desde projeto até manutenção e operação. Porque isso é a base do ar-condicionado, não é outra coisa. O cliente não quer saber de sistema DOA, sistema em série, BRF, chiller de água, nada disso, ele quer conforto. E, por mais que isso que eu estou falando é discurso blá, 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 nós esquecemos isso, a gente perde essa mentalidade. E é nossa obrigação levar isso para o cliente, porque ele vai sempre esquecer disso. Então, isso é um grande desafio e é um sistema complexo, qualquer um que seja, se a gente quiser fazer a coisa certa, ele é complexo. Até splitinho, em caso, se a gente for querer atender a 16401, ele vai ficar mais complexo. então, pessoal, nós temos que ter isso em mente quando a gente vai fazer uma análise do sistema. E toda vez que, e digo mais, não estou falando de custo, tudo que eu vou mostrar aqui vai ser custo de investimento menor, mas toda vez que eu trato de sistema sem controle adequado, sem instrumentação para manter o controle e o controle funcionar adequadamente, eu estou muitas vezes inviabilizando o meu conforto de todo o resto. Eu chamo a atenção, vou falar mais lá na frente, mas sistema existente, os problemas do sistema existente, a grande maioria deles está no controle. E não só na automação, por simplesmente automação, mas no controle como um todo, desde a conceituação até a própria operação. então, e isso, em termos de parcela de custo da instalação de ar-condicionado é uma das menores parcelas. Então, vamos em frente. No mundo real, o edifício pode nascer bom e se tornar ruim, ou ele pode nascer ruim já, em termos de sistema de ar-condicionado. E aí, não temos muito o que fazer. Alguns fatores reais, limitação para manutenção, sistema de operação difícil com falta de elementos de controle e regulagem, equipamento ruim, projeto ruim, superdimensionamento de sistema e equipamentos e sistemas. Já falei isso ontem. Não vale a pena superdimensionar o sistema, o equipamento. Primeiro, que ele fica mais caro, certo? E outra, que falando em termos de controle, eu vou sofrer muito mais com um sistema superdimensionado do que um subdimensionado. Pasmem, é melhor instalar um sistema subdimensionado, muito bem, não vou subdimensionar na metade, mas se eu fizer um sistema subdimensionado, ele opera melhor ao longo de quase todo ano, talvez no pico do verão não vai atender, do que um sistema superdimensionado que durante todo ano ele pode me dar problema e eu eventualmente tenho que fazer ajustes pontuais. Zoneamento, sensor mal instalado e zoneamento ruim. a Chile lembrou um detalhe, eu trabalhei num prédio que o pessoal brincava, era uma editora, os caras eram tão especialistas, a empresa que habitava o prédio, eles eram especialistas em mudar layout, eles mudavam o layout direto, então, eles iam fazer projeto, por coisa, eles mudavam, e eles tinham tanta mudança de layout que eles tinham uma editora só para publicar os livros de mudança de layout. e era verdade, os caras mudavam, tinha pavimento que mudava o layout a cada dois meses, cambada de jornalista editorial, não gostava de ficar igual, então, estava toda vez bagunçando o sistema e não era open space, tinha uma área aberta, mas tinha muitos divisórios e o pessoal mudava embaixo e esquecia de mudar em cima. Conclusão, o zoneamento ia para o buraco, isso convia a ver é razoavelmente difícil, imagina como é que é com o VRF, mudança de layout interno no pavimento e adequação lá em cima, é bem mais complicado. Vamos em frente. Então, quando a gente fala de eficiência de projeto, a primeira coisa que a gente tem que tratar é do real o real cálculo de carga térmica e os parâmetros de conforto que nós vamos adotar. Isso daqui é a carta psicrométrica, uma carta simplificada, a temperatura operativa, não exatamente a TBS, pode coincidir com ela, a temperatura de ponto de orvalho, desculpa, a umidade absoluta e aqui a umidade relativa. Certo? E essa zona achurada aqui é a zona de conforto possível definida pelo Ashray 55 para duas condições e aqui entram dois caras que normalmente não passam muito na nossa cabeça. É um carinha chamado Cló. Vocês já ouviram falar do Cló? O Cló, não o Cló do Viu, né? O Cló é justamente o índice da vestimenta que nós estamos utilizando no ambiente, padrão do ambiente. Certo? E a gente percebe, se olhar como é, ele está numa rachura nesse sentido aqui, que é para a faixa de Cló igual a 1. E ela mistura um pouquinho, não dá para visualizar bem, mas ela mistura um pouquinho com essa outra faixa que significa Cló igual a 1.5. Eu já vou entrar na história do Cló, já vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, repara que para Cló igual a 1 significa uma vestimenta mais pesada, os índices de conforto ficam mais para cá, ou seja, temperaturas mais baixas. E para Cló igual a 1,5, uma vestimenta mais leve, eu vou ter temperaturas mais elevadas. Essa linha azul aqui é o número mágico que nós aprendemos no ar-condicionado inicial, que era 24 graus Celsius com 50% de umidade relativa. Certo? Isso aqui é o número mais utilizado nos projetos ainda hoje. Certo? Ele está justamente no limiar entre Cló 1 e Cló 1.5. Aí, essa linha vermelha é a linha que eu usei de brincadeira projetista brasileiro para atender o cliente encalorado de terno. Então, é 22 graus Celsius. Não estou falando de 19, estou falando de 22 graus Celsius. Certo? Ele está aqui. Aqui em cima, essa vermelha aqui, isso aqui, sabe o que é? Condição estándar de conforto do VRF, pessoal. 26 graus. E aí